Desta vez nós vamos a o Marcos Freire 2 em Nossa Senhora do Socorro, a repórter Jéssica Cruz. Minha querida Jéssica, tem mais informações do que é que está acontecendo aí no Marcos Freire. Aliás, no final de semana eu vi que você treinou, eu vi você no seu Instagram, você fazendo o percurso de São Cristóvão Aracaju. É isso, acertei Jéssica? É sim, é isso, Fábio, a gente está nesse ciclo de preparação para a corrida Cidade de Aracaju. Mas olha, estou aqui numa situação insuportável, que é um mau cheiro terrível. Eu estou aqui, próximo à rua Galiléia, com a travessa... Travessa... Ayrton Senna, eu sabia que era um nome conhecido, mas que situação, viu? É um esgoto estourado, está vendo aqui, né? A tampa borbulhando. E os moradores não aguentam mais esse problema. Uma adolescente, uma jovem passou por aqui, Fábio, e infelizmente ela teve contato com essa água, a mãe teve que desembolsar uma grana, que era para poder recuperar a saúde da pele dessa menina. A gente vai conversar com ela daqui a pouco, mas para mostrar o quanto isso gera impacto negativo para toda a comunidade aqui do Marcos Freire II, da rua Galiléia e da travessa Ayrton Senna. Foi a filha da senhora, né? Foi. Está um mau cheiro terrível. Mirielle, ela passou aí de bicicleta e aí ela molhou a perna. Aí ela pegou e disse, eita mãe, molhei minha perna com aquela água, eu disse, lave. Aí ela só jogou uma água, eu falei, passa uma que boa e uma alca. Ela disse, que mãe, já limpou. Aí quando foi com os três dias apareceu as feridas e aí foi, foi, tomou aqui a perna dela. Eu gastei pomada, levei ela para um médico de pele e tudo para poder ela melhorar da perna, entendeu? Eu moro ali, mas aqui eu transito, vou comprar pão, as crianças todas vão para a escola, entendeu? Então a gente tem que chamar autoridades para ver isso aí, porque isso aí é demais, é só fezes. É horrível, o mau cheiro é horrível. Lá dentro de casa, das outras casas, fedem, fede demais, entendeu? É horrível mesmo, tem a menina ali, cabeleireira, ela falou que está sem comer, está sem tomar café de manhã, porque o mau cheiro é pior na casa dela que entra todinho. Então é horrível, então ela me chamou e a gente chamou vocês aqui para tomar uma providência. Queremos uma providência sobre isso aqui. Os moradores não aguentam mais, tem comércio que funciona aqui, que é prejudicado, tem um condomínio aqui. A casa até ela fica desvalorizada, se a pessoa quiser vender, se a pessoa quiser alugar, porque todo mundo já sabe que esse problema existe, eles já acionaram a 10 e até agora nada foi resolvido, Alexandre? Até agora nada foi resolvido, então esse mau cheiro aí, quando chega na parte da noite, aumenta, né? Aumenta? A gente abate, o cheiro aumenta e incensa aqui tudo. Tem lanchonete, tem pizzaria, tem várias coisas aqui e ninguém aguenta mais. Fora os mosquitos, né? Da canal aí. Mas olha, se o mau cheiro está insuportável agora, imagina então a noite, o Alexandre disse que é pior ainda. Vocês fiquem por aqui que eu vou tentar ir ali para conversar com o pessoal da padaria, porque você veja, logo cedo o pessoal vai comprar um pãozinho, espera um pãozinho gostoso, cheiroso, mas aí dá de cara com essa lamaceira toda, com essa água de fossa, extremamente perigosa. Ó, deixa eu ver se o pessoal aqui vai conversar com a gente. Fábio, bom dia! Bom dia, amor. E aí, já tem pãozinho? Ó, o Anderson está chegando aqui, estou dando trabalho para o Anderson, eu joguei ele aqui dentro, saí do sol, vim para um pouquinho mais escuro, mas já tem pão? Tem, tem pão, tem pão. E como é que faz para vender o pão com esse mau cheiro? Rapaz, é complicado, é complicado, mas é... A gente liga, liga, ninguém vem resolver o problema, nem nada, um passa para um, passa para o outro e ninguém vem resolver o problema. Os clientes reclamam? Reclamam, falam, reclamam. Tem muita mosca? É ruim, é difícil de vender, porque quem vai vir para sentir esse mau cheiro, né? Sentir esse mau cheiro? Isso aí já tem mais de uma semana, já era para ter resolvido, né? Como é o seu nome? Leandro. Leandro, obrigada, viu? Situação complicada, está até um pouco mais vazio agora cedo, porque realmente é algo que incomoda, reduz clientela e os moradores que são obrigados, né? São obrigados a conviver com a água suja que se espalha pela travessa, pela rua e um mau cheiro insuportável. Olha só como é que essa tampa borbulha. É um esgoto estourado, que está causando dor de cabeça para todo mundo. Seis da tarde, a situação fica crítica, viu? Pior ainda, Fábio. Ô, Jéssica, aí me parece, as imagens que o Anderson está mostrando, é DESO, né? Isso, rede de esgoto da DESO. Eu não sei se algum morador já entrou em contato com a DESO. É, exatamente. Se a gente tem rede de esgoto, então o problema é com a DESO. Está alguma informação, Jéssica, se algum morador já entrou em contato com a DESO, se fez aquele protocolo que sempre o pessoal cobra, não? Eles já entraram em contato com a DESO, a DESO não veio aqui, na verdade veio, deu uma olhadinha e foi embora. Essa foi a informação que a gente recebeu aqui, né, Alexandre? Foi. A DESO veio aqui, deu uma olhadinha e foi embora, não resolveu o problema? É, a população disse que chegaram aqui, deram uma olhada, verificaram, deram a volta num carro e foram embora. E nada? E nada, não resolveram nada. Não foi o carro da DESO, foi aquele substância química. Ó, os terceirizados vieram, falaram que era serviço da DESO, vamos ver aqui, como foi? Amiguinha, é o seguinte, acho que foi sexta-feira ou quinta, eles passaram aqui, essa substância química, bom dia, e disse que isso era serviço da DESO e não deles, entendeu? Aí de lá pra cá não apareceu ninguém, ficou assim, vem navio. Aí o povo passa, aderiva, entendeu? Tem a MSL aqui, tem uma comércio de água aqui. Aí o povo só correu, só sofre com questão disso, com doença aí. Ah, vocês pagam taxa de esgoto? Pagamos sim. Ó, se paga a taxa de esgoto, a DESO que tem que vir resolver esse problema aqui. A tampa tem um nome, ó, DESO. DESO. Vem pra cá, Anderson, pra gente mostrar o nome na tampa. O nome DESO é na tampa da DESO que tá tendo esse problema aqui, do esgoto estourado e borbulhando aqui. A tampa daqui a pouco corre o risco até de sair e causar um acidente, alguma coisa mais grave. Fábio? Que coisa, rapaz. Veja as imagens, olha. Isso é água de esgoto, viu? Tá subindo aí por essa tampa, como o Jéssica já mostrou, a tampa é da DESO. Nós já estamos em contato aqui com o pessoal da DESO. Pra esse serviço tem que ser feito hoje. A DESO não pode demorar, não. Tem que ser feito hoje, porque além de risco pra saúde das pessoas, tem um incômodo pra toda a região do comércio. Aí da Rua Galiléia, com a travessa Ayrton Senna, Marcos Freire 2, naquela região dos condomínios, no Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Obrigado, Jéssica. Com essa imagem a gente vai pro intervalo...